Música Boa noite, o jogo do poder está no ar. O nosso convidado de hoje foi vereador por duas vezes em Curitiba, deputado estadual por três vezes no Paraná, e está no segundo mandato de deputado federal. É formado em letras, Angelo Vanoni. Como vai? Prazer em tê-lo aqui, viu? Prazer é meu. Muito queria te entrevistar para a gente falar sobre o Plano Nacional de Educação. Plano Nacional. Você é o relator e não está fácil aprovar o Plano Nacional de Educação, que vale por 10 anos, não é isso? Vale por 10 anos. Se for aprovado, sancionado esse ano, vai valer até 2022. Se for ano que vem, até 2023. E existe aí uma discussão toda sobre o valor do PIB, do produto interno bruto, que seria estipulado para o Plano Nacional de Educação, entre 7,5 que você propõe, se eu estiver enganado, você me corrija, 7,5 que você propõe do PIB nacional, e existem as associações, entidades que querem 10%. Como é que está essa discussão? Bom, em primeiro lugar, o plano é muito importante. Como você disse, ele vai definir as principais estratégias, as principais metas para a educação brasileira para os próximos 10 anos. e isso vai tratar desde a creche até a formação de nível superior de graduação e de pós-graduação no nosso país. Então, para você ter uma ideia da importância do plano para o Brasil, nós não temos uma cobertura de educação infantil no nosso país, é muito recente. Os países europeus, desde o final da Segunda Guerra Mundial, já apresentavam políticas públicas para garantir a cobertura de trabalho por parte do Estado na educação infantil. No Brasil é muito recente isso, tem 8 anos, tem 10 anos. Então, nós estamos fazendo um trabalho para incorporar as crianças de 0 a 3 anos, até 2022, se o plano for aprovado este ano, porque é uma meta para 10 anos, nós queremos incluir perto de 4 milhões e 600 mil crianças dentro da creche, escolinha infantil de 0 a 3 anos. Isso é uma meta ousada. Nós temos 11 milhões de crianças hoje no Brasil fora da creche. Então, a meta é uma meta de 50%. Olha, só na cidade de São Paulo... Deve ter muita gente. São 123 mil crianças fora da... Começa no maternal, ou seja, na creche... Isso, de 0 a 3 anos, fora na educação infantil de 4 a 6. E depois na educação infantil. São 123 mil crianças fora da escola. E isso cria um problema, pelo que eu vejo. Quer dizer, se a criança não começa cedinho, depois tem dificuldade para assumir já o ensino fundamental. As pesquisas que mostram, e os estudos mostram que quando uma criança entra, está na educação infantil, quer dizer, quando ela está já desenvolvendo as suas capacidades de sensibilidade de 0 a 3 anos, e depois de 4 a 6, essas crianças têm mais condições de desenvolver os seus aspectos cognitivos e continuar e concluir o ensino fundamental, do que as crianças que não têm a possibilidade de participar nessa etapa da vida, que é já no início da formação do ser humano, de uma educação assistida nas escolas de educação infantil. Então, o desafio do Brasil é incorporar as crianças, nesta idade, em escolas de educação infantil em todo o território nacional. Você falou de São Paulo, mas essa é uma realidade em diversas cidades. São Paulo até que é uma realidade não muito ruim, né? Em diversas cidades do Brasil. Para isso, precisa aportar recursos, precisamos construir as creches, contratar os professores, fazer política pedagógica para as crianças de 0 a 3 e para as crianças de 4 a 6. Nós mudamos a Constituição em 2009. O ensino no Brasil era obrigatório de 6 anos até 14 anos. Nós mudamos a Constituição e garantimos a obrigatoriedade, agora a partir dos 4 anos de idade e até os 17. Começava a ler a partir de 2016. Por isso que o Estado brasileiro e os estados do país, as unidades da federação e os municípios, têm que fazer um esforço para que as crianças de 4 a 6 anos estejam em 2016, todas frequentando uma escolinha infantil em todo o território nacional. Então, essas são medidas que estão no plano nacional. Isso precisa ter metas, acordar essas metas com os governos estaduais, com os governos municipais, com os planos dos estados e dos municípios e também recursos para isso. Precisa contratar professores, precisa preparar os professores, precisa definir diretrizes pedagógicas para a educação infantil. Enfim, é um trabalho para os próximos 10 anos. Outro grande desafio que nós temos é no ensino médio. Nós temos perto de 9 milhões de jovens na idade entre 15 e 17 anos de idade. A grande maioria, perto de 8 milhões de jovens, mais de 8 milhões de jovens, frequentando a escola do ensino médio tal qual nós conhecemos. O que acontece hoje? Metade desses alunos, desses jovens, não concluem o ensino médio. Então, nós temos um gravíssimo problema na juventude brasileira. Ela não conclui o ensino médio. Dos que concluem, apenas um terço tem condições de prosseguir estudando a nível superior no nosso país. Então, nós temos um problema grave de abandono. Não é a falta de escola. Eu queria te fazer uma pergunta. Você está atuando bastante na questão da educação. E nós vemos aí, pelo menos no estado de São Paulo, a chamada progressão continuada. que as mães dos alunos chamam de promoção automática. Ou seja, o aluno, se ele tiver presença, ele passa de ano independentemente das notas que ele tenha obtido. E nós estamos vendo criança, andando pelas ruas, pela periferia de São Paulo, a gente vê crianças com 10 anos de idade, 8, 9, 10 anos de idade, que não conseguem ler um parágrafo apenas. Não conseguem ler um parágrafo. Na questão da matemática, eu tive agora recentemente o caso de uma criança com deficiência que não tinha o direito à acessibilidade dentro da sua própria escola, porque o banheiro para o deficiente tinha duas máquinas, uma máquina de lavar e uma máquina de secar dentro do banheiro, impossibilitando que a cadeira de rodas acessasse o banheiro. Então, ela ia para a escola e ficava o tempo todo segurando para ir no banheiro quando chegasse em casa. E quando o elevador não funcionava, ela não podia assistir a aula, a diretora mandava-lhe embora de volta para casa por falta de elevador, em vez de carregarem a criança para cima. Apesar de ter que ter acessibilidade, a lei garante isso. Bem, era a situação. Essa criança, eu dei três moedas, 15 anos de idade. Eu dei três moedas de 25 centavos para ela, não conseguiu somar. Então, eu vejo uma preocupação com relação à educação, mas eu vejo de outro lado que processos como esse fazem com que as crianças acabem desistindo da escola. Até porque aqueles que não conseguem acompanhar, então a invasão fica muito grande, porque aqueles que não conseguem acompanhar e que não têm apoio nos finais de ano, como a gente tinha antigamente, eu não sei como estão os outros estados, por isso que eu estou te consultando, mas nós tínhamos recuperação, tínhamos apoio nos finais de ano, mesmo durante as férias, tinha curso de reforço, etc. Não tendo mais essas coisas, a criança não consegue mais acompanhar a classe, no ano seguinte, acaba se evadindo. Isso está acontecendo no Brasil ou os outros estados não se comportam assim? Não, a qualidade da educação no nosso país, ela é muito difícil. Isso é uma realidade em todos os estados. Tem uma diferença entre um estado e outro, mas nós temos graves problemas do ponto de vista da qualidade da educação. Nós temos um grande número de crianças que não são alfabetizadas nos primeiros anos escolares. A grande maioria desses números nós temos no norte e no nordeste do nosso país, chega a 30, 37% das crianças que não se alfabetizam na idade certa nas regiões, em alguns estados do norte, do nordeste do país. Na região sul e sudeste, já é um pouco diferente esses números. Mas, no geral, a qualidade do processo educacional brasileiro precisa melhorar e precisa melhorar bastante. Por isso, o Plano Nacional tem alguns capítulos do Plano que se dedicam exclusivamente focando de como nós vamos atingir uma melhoria daqui a 10 anos na qualidade da educação. Na década de 70, a escola pública era para uma pequena parcela da população. Por isso, ela tinha... Ela tinha, vamos dizer assim... Bom salário. É, a qualidade. Desde 70 até agora, o Estado brasileiro e a sociedade brasileira conseguiu universalizar o acesso da escola pública. Então, o investimento para garantir a inclusão de todas as crianças do Brasil na escola foi um esforço que o Estado fez. Eu acho que o salto que nós temos que dar agora, e o Plano Nacional está prevendo um conjunto de medidas para isso, melhorar a qualidade da educação do nosso país. Então, eu destacaria algumas medidas. Por exemplo, você sabe que na Europa a gente sempre utiliza como parâmetro para dizer, olha, lá a educação é muito melhor do que a nossa. Uma criança de 4 anos de idade ou de 3 anos de idade, o pai chega às 7 e meia da manhã, deixa na porta da escola e vai buscar às 5 horas da tarde. O ensino fundamental... O ensino durante o dia todo. Durante o dia todo. O ensino fundamental é assim. No Brasil não é assim. No Brasil é meio período. Isso é uma jornada de 4 horas. Então, tem uma meta que para os próximos 10 anos, hoje nós temos 1 milhão de crianças no Brasil em regime de escola integral, na escola pública. A meta é que em 10 anos nós possamos chegar a 11 milhões, acrescentar 1 milhão por ano. Então, nesse 7,5% de recursos que nós estamos estimando para melhorar a educação do Brasil, está incluído, por exemplo, esta medida de ajudar os municípios a fazer uma política educacional com uma jornada de trabalho educacional maior. Aí a União complementa o que o município precisa. Nós temos um artigo do projeto de lei de que os municípios, os estados, não conseguindo arcar com os recursos necessários, isso já está previsto também no fundo, que é o fundo de valorização do magistério, a União deve complementar os recursos para os estados e municípios. Os prefeitos reclamam de que existe muita burocracia. O que você está fazendo no Plano Nacional de Educação para que essa burocracia diminua e essa verba chegue nas escolas? Não, acho que... Não, as verbas chegam na escola. Eu acho que em relação ao Fundeb, que é uma reclamação dos prefeitos, é que os prefeitos... Há sempre uma discrepância. Os prefeitos estão reclamando principalmente de que a lei de responsabilidade fiscal impede a contratação e o investimento em professores, porque são funcionários, que eles já estão chegando ao limite. E ao estarem chegando ao limite, eles não conseguem mais, em função da lei de responsabilidade fiscal, eles não conseguem dar as melhorias ou contratar mais professores para assumir as responsabilidades que têm. Isso é um problema. Tem diversas prefeituras no Brasil inteiro que apresentam esse problema. Como fazer? Tirar o salário do professor da educação? Essa é uma discussão que eu acho que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, vai ter que se debruçar. Porque nós temos... Para incorporar as crianças de 0 a 3 anos nas creches, e nós estamos falando de quase 5 milhões de crianças, para incorporar a educação infantil das crianças de 4 a 6 anos, até 2016, as redes municipais precisam contratar mais professores. O governo brasileiro precisa ajudar, a União precisa ajudar, os estados também precisam ajudar. Como fazer isso? Tem prefeituras que já atingiram o limite do ponto de vista... Na verdade, o limite do gasto que é permitido pela lei. O município até tem recursos. O município até tem recursos. Ele pode gastar mais do ponto de vista das suas contas. Mas o limite de gasto percentual do orçamento com o pessoal, ele fica impedido. Aí cria um problema que nós precisamos resolver abrindo essa discussão no Congresso Nacional. Eu acho que isso vai ser o próximo passo. Hoje, no Congresso, está sendo discutida uma lei de responsabilidade educacional. Isto é, os gestores municipais, os gestores estaduais e a União, qual é a responsabilidade sobre a educação e o cumprimento das metas em relação à educação no Brasil? Para que a sociedade tenha um instrumento de cobrança. Uma legislação que possa possibilitar um instrumento de cobrança. Isso ajuda e ajuda muito. Agora, a discussão toda sempre esbarra no salário do professor, que teria um piso que seria de 1.451, se eu estiver errado, me corrija, e que a maioria, uma grande parte dos municípios não consegue pagar, não chega lá e os professores reclamam muito. Como resolver isso? Porque a gente tem contas aí, muito claras. O seu relatório prevê 7,5% do produto interno bruto brasileiro gasto com educação. A sociedade civil, de uma maneira geral, defende 10%. 10% é impossível para o governo? É uma conta difícil de fechar? Eu acho que 7,5% é uma conta que dá para enfrentar todos os problemas que nós temos na educação do nosso país hoje. Dá para incorporar creche, dá para melhorar o salário dos professores. Tem uma meta que trata da valorização do magistério. Porque hoje, só lembrando, hoje é gasto 5,1, né? 5,1. Nós estamos falando num aumento de quase 50% de verbas destinadas à educação, de investimento direto na educação nos próximos 10 anos. Com esses recursos, na nossa avaliação, nos nossos estudos, são suficientes para enfrentar os problemas estruturantes da educação brasileira. Quais sejam? A inclusão daqueles que estão fora da escola e a melhoria da qualidade do processo educacional no nosso país? Com medidas como essa, com a educação integral para 11 milhões de crianças. Claro, mas você pode me dizer, mas deputado, nós poderíamos fazer 20 milhões de crianças em educação integral. Eu diria para você, podemos fazer. Mas para quem tem hoje na rede apenas 1 milhão de crianças em regime integral, incorporar mais 1 milhão por ano nos próximos 10 anos, eu acho que já é uma meta audaciosa. Mas nós temos que colocar essa meta audaciosa na educação, porque a educação tem que ser o principal vetor do desenvolvimento econômico do Brasil e do desenvolvimento social da sociedade brasileira. Se nós queremos consolidar o desenvolvimento sustentável no nosso país, no meu entendimento, só temos um caminho, um caminho que outros povos já seguiram, que é ter a educação como o principal vetor do crescimento econômico e do desenvolvimento social da nação. Essa evasão, antes de entrar na questão da evasão, você acha que a gente consegue realmente cumprir um salário digno para o professor para que ele possa se especializar, para que ele possa estudar, para que ele tenha acesso à informação e de fato contemple a necessidade, porque está muito ligado à evasão com a qualidade de ensino, com o cuidado que o professor tem com o aluno. Eu acho que a qualidade do ensino, nós temos um conjunto de variantes que podem ajudar a melhorar a qualidade do ensino. A formação continuada, a estruturação das escolas, o acesso das crianças, o envolvimento da comunidade, a forma de gestão da escola, tudo são variantes que influenciam na melhoria da qualidade do ensino. No entanto, tem um vetor que no meu ponto de vista e todos os especialistas também apontam nessa direção, que é o professor. O professor. O professor é o centro da atividade educacional em qualquer país. E o Brasil, ao longo desses últimos 20 anos, desconsiderou a profissão do magistério. É verdade. Um piso salarial de dois salários mínimos, nós estamos falando de um piso salarial de dois salários mínimos, para uma das funções mais importantes da sociedade brasileira, sobretudo no mundo moderno. E pouco valorizada em todos os sentidos. Nos países desenvolvidos, nós damos um exemplo da educação na Coreia, mas vamos olhar a educação, quanto que você paga um professor na Coreia. E a gente tem visto que com a progressão continuada, adotada por alguns estados, o professor não dá mais nota. Ele avalia só o aluno, mas isso não importa porque independente de qualquer coisa, se o aluno tiver frequência, ele vai passar de ano, vai ter a tal da promoção, promoção automática. E o que acontece com os professores? Eles são desrespeitados pelos alunos, se perdeu o respeito pelo professor, porque a nota era uma forma de punir o aluno que não respeitava, que não estudava, etc. E o acompanhamento no final do ano era uma punição para o aluno porque ele fazia recuperação à medida que ele não conseguia acompanhar a turma, ou seja, ele perdia as férias. Acabava sendo uma espécie de punição para que ele continuasse cursando. Hoje, sem nota, o professor, além de desmotivado, não é reciclado, não é, como é que se diz, não tem qualificação, não se trabalha em cima do professor, ele também é desrespeitado. No ensino médio, os alunos chegam a agredir os professores nas periferias. Agressão física, ameaças de todos os tipos e os professores ficam acuados e se os alunos não querem ter aula, ele não pode dar aula. Esse é um processo complicado. Como é que a gente resolve isso? Eu acho que nós temos inúmeros problemas no sistema educacional brasileiro, mas é... Essa forma de agir, da chamada progressão continuada, está em vários estados ou em algum só? Você sabe me dizer? Eu não sei dizer em quantos estados tem, mas tem mais de um estado. Eu acho que o professor tem que se preocupar sempre, Celso, se um aluno não está aprendendo, se ele não está conseguindo ir por quais as razões do porquê que aquele aluno ou os alunos de uma determinada turma ou de uma determinada escola não estão conseguindo compreender, apreender os conteúdos que estão sendo repassados para eles. Essa pergunta tem que estar sempre presente com o professor e o sistema educacional tem que agir do ponto de vista pedagogicamente para que essa pergunta sempre esteja colocada. Quer dizer, se uma criança não está conseguindo aprender determinados conteúdos, quais são as razões? O que está influindo neste processo? E o que se pode fazer para que a criança absorva aqueles conteúdos, que ela consiga compreender aqueles conhecimentos para que ela possa progredir na vida? Porque nós estamos tratando do progresso intelectual e do desenvolvimento humano de uma pessoa, de uma criança. Então, os sistemas educacionais, os sistemas de avaliação e de progressão, eles devem combinar, na minha visão, sempre a permanência na escola, porque nós não queremos que as crianças saiam da escola. Então, muitas vezes, a nota antigamente, a nota antigamente também servia, da forma como ela era encarada, a fazer uma marca no aluno, como se ele não tivesse capacidade para compreender determinados conteúdos. E aí, você repetia duas, três vezes e este aluno ficava com uma marca que impossibilitava ele de pensar em continuar estudando. O problema é do aluno, mas é também da escola, isso que eu quero dizer. É um problema do professor, é um problema do sistema. Então, nós temos que entender que os alunos devem ficar no sistema e, ao mesmo tempo, progredir. A meta sempre do processo educacional é de que a aquisição do conhecimento aconteça. Esta é a meta. Se o sistema vai ser desta forma ou de outra forma, eu acho que isso tem que estar direcionado para o cumprimento dessa meta. Sempre o foco é a aprendizagem da criança, é o conhecimento que pode fazer com que ela se transforme num cidadão, num ser humano mais feliz que possa produzir para a sociedade. Eu acho que do ponto de vista de melhorias na rede para melhorar a qualidade, metade dos professores no Brasil não tem pós-graduação do sistema público. E nós estamos falando de 2 milhões de professores em todo o território nacional. O plano de metas do plano nacional prevê recursos para estimular junto com os estados e municípios a formação de nível superior em pós-graduação para que os professores possam se especializar. Isto vai melhorar ainda mais a possibilidade de que o professor possa repassar os conteúdos com muito mais clareza, com muito mais firmeza para o conjunto das crianças do nosso país. Além daquilo que nós estávamos começando no bloco anterior. O salário hoje é um impeditivo para que você atraia os jovens. veja, nós hoje no Brasil precisamos de perto de 250 mil professores na área de química, física, matemática, ciências de uma maneira geral. Com o salário que é pago nas redes públicas municipais e nas redes estaduais do Brasil inteiro, nós estamos fazendo um atrativo para que os talentos de química, de física, de matemática ou de qualquer outro campo do conhecimento do português, da língua, de geografia, de história, se interessem em ingressar na carreira do magistério com os salários do jeito que nós temos no Brasil. Diferente acontece na Europa, diferente acontece nos países chamados tigres asiáticos que nos últimos 30 anos fizeram uma revolução na área educacional. A profissão é valorizada, o professor tem um conjunto de apoio técnico, a escola é bem estruturada, as condições culturais da sociedade são outras, mas o professor tem uma valorização. O professor tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, recebe um salário digno para exercer a sua profissão. Eu visitei algumas escolas na Itália de educação infantil. Para as crianças de 4 a 6 anos, as professoras têm pós-graduação. Olha só. Pós-graduação. E a diferença do salário de uma professora que dá aula para uma criança de 4 a 6 anos de idade, em relação à diferença de um professor universitário, a diferença é muito pequena. No Brasil, nós nem consideramos que as crianças de 4 a 6 anos devem ser assistidas por professores com pós-graduação. Agora, recentemente, que nós vamos tentar universalizar o acesso das crianças a partir de 2016. Então, nós temos um atraso, nós temos uma dívida muito grande, o país tem uma dívida muito grande com a educação da maioria das crianças e dos jovens do nosso país. O Plano Nacional vem para resgatar essa dívida. E eu acredito, entendo as razões daqueles que defendem 10%, mas eu acho que, neste momento de reconstrução nacional que o Brasil está fazendo, os 7,5% enfrentam de forma decisiva os principais problemas da educação do nosso país. É, o quadro é muito claro, né? De acordo com o Anuário Brasileiro de Educação básica de 2012, apenas 11% dos alunos que chegam ao fim do ensino médio conhecem matemática ou estão preparados para enfrentar o dia a dia. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. Nós temos uma evasão no ensino superior daqueles que ingressam tanto no ensino particular, que hoje responde por 75% da estrutura de acesso ao ensino superior no Brasil, a rede pública corresponde a 25%, nós temos um número de evasão tanto na rede pública quanto na rede particular. Eu diria para você que uma parte desta evasão é porque os jovens saem do ensino médio, passam no vestibular ou entram através do Enem no ensino superior e não têm condições, percebem que não têm condições de acompanhar os estudos de nível superior e acabam abandonando. Isto em função dos problemas do ensino fundamental e sobretudo do ensino médio do Brasil. Por isso que nós precisamos enfrentar os problemas no ensino médio para que o jovem aos 15 ou 17 anos ele primeiro permaneça na escola e ele termine a escola conhecendo bem os principais conteúdos dessa etapa da vida que ele precisa para que ele possa continuar se decidir assim estudando numa formação de nível superior. A gente falou bastante sobre educação e falamos sobre evasão escolar mas acontece que as escolas também muitas vezes não têm condição técnica de fazer com que o aluno seja incluído na sociedade e a gente vê muitas reclamações de pais que as escolas até têm computadores mas não têm manutenção e acaba de 30 a 40 computadores 10, 12 funcionando os outros ficam parados todos os alunos da sala de aula quando vão ter aula de informática não chegam ao computador e na hora que esses alunos saem do ensino médio que eles precisam trabalhar a partir dos 16 anos de idade eles não têm intimidade com o teclado. no plano nacional de educação como é que está essa meta? Eu queria te fazer essa pergunta depois de entrar na questão das pessoas com deficiência. Tem, nós temos um capítulo do plano dedicado fundamentalmente ao ensino médio que é um dos graves problemas do nosso país e é nessa idade muito importante da vida das pessoas quando você tem 15 anos de idade você está saindo de casa você está saindo do âmbito da família e está olhando para o mundo está olhando para a sociedade então é um momento decisivo da vida de todos nós de 15 a 17 anos de idade a escola precisa mudar a escola precisa responder está mais 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 viva ela precisa interagir com o mundo do jovem nessa idade precisa ofertar um conjunto de perspectivas para o jovem para ele encontrar sentido na escola o ensino médio tal qual nós conhecemos hoje ele não responde essas necessidades e nem os professores com uma formação clássica tradicional estão preparados para enfrentar este momento de muita transformação que está acontecendo no mundo então as plataformas tecnológicas novas tablets computadores enfim todas as novas possibilidades de acesso de informações devem estar disponíveis nessa nova escola neste novo ensino médio então tem um capítulo do plano nacional que define estabelece induz fomenta um conjunto de estratégias para que a escola o ensino médio brasileiro seja repensado seja seja renovado para que o governo vem fazendo algumas coisas nesse sentido uma das iniciativas é a transformação do ensino médio brasileiro uma parte dele em ensino profissionalizante porque até 10 anos atrás nós não tínhamos essa perspectiva então o jovem terminava aos 17 anos de idade e não tinha nenhuma profissão e o mundo é o mundo do trabalho é o mundo da vida hoje com 17 anos um garoto com 18 anos muitas vezes está enfrentando a necessidade de sustentar uma família ele já namorou ele já casou ele precisa ajudar na renda familiar da casa nós não temos ensino superior vagas públicas para a maioria da população pelo contrário é uma grande dívida que o estado tem na área da educação no ensino superior então o governo vem corrigindo nós temos uma meta para chegar até o final do decênio logo que o plano for aprovado para que um terço dos jovens em idade escolar se quiserem poderão estar frequentando um ensino profissionalizante isto é o jovem pode terminar o ensino médio com uma profissão além disso um conjunto de estratégias de medidas para renovar o ensino médio do nosso país então eu não sei se eu quis dizer para você que não é apenas o problema de acesso às novas tecnologias como o computador que possibilita a inclusão de uma maneira geral isto é uma inclusão de uma maneira geral a escola nesse momento da vida ela precisa ser repensada então a perspectiva da profissionalização já é uma atitude em relação à escola no ensino médio nesse momento da vida da juventude e do ponto de vista também da inserção da escola no mundo cultural que a juventude brasileira está inserida hoje e com as suas diversas peculiaridades porque a juventude nessa idade nas favelas do Rio de Janeiro tem uma perspectiva e tem uma relação com o mundo e isso precisa ser entendido e a escola precisa entender e precisa a partir deste mundo desta diversidade incorporar os jovens na perspectiva da construção do conhecimento diferente daqueles que moram perto de uma zona mais urbanizada lá na cidade de São Paulo o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos ter flexibilidade para a montagem dos currículos para a proposta pedagógica no ensino médio no nosso Brasil senão nós não vamos manter a juventude nessa etapa da vida dentro das escolas Vamos falar um pouquinho das crianças pré-adolescentes e adolescentes com deficiência de uma maneira geral nós temos um problema sério de exclusão essas crianças têm dificuldade e quando elas o Ministério Público até tem forçado que as escolas façam a matrícula dessas crianças mas muitas vezes os professores não estão capacitados para fazer essa inclusão e as crianças acabam abandonadas dentro da sala de aula Como é que a gente trabalha isso no Plano Nacional da Educação? Olha, nós temos um capítulo do Plano o Plano é composto de 13 artigos e 20 metas essas 20 metas trabalham desde criança de 0 a 3 anos até a formação de doutores no Brasil mas tem uma meta que é a meta 4 que é dedicada única e exclusivamente para tratar da educação especial no Brasil Nós acabamos de fazer a leitura ontem no plenário da Câmara dos Deputados e a política é a política de inclusão esta é o grande vetor na área da educação especial na educação regular mas sem desconsiderar o trabalho e as possibilidades da sociedade civil e das organizações não governamentais de trabalharem na perspectiva da inclusão eu acho que nós trabalhamos isso sobre uma antinomínia quer dizer uma diferença que ela não se sustenta então nós temos uma escola pública normal que o professor também normal que está dando aula lá tem uma resistência para receber a criança portadora de deficiência seja uma deficiência motora seja uma deficiência visual seja um surdo ou seja uma síndrome uma pequena síndrome uma deficiência uma paralisia cerebral qualquer das síndromes uma deficiência intelectual o professor da sala tem preconceito de receber a diretora tem preconceito esse preconceito não pode continuar nós temos que enfrentar esse preconceito nós temos que o estado tem que dizer para os professores que eles têm que receber os alunos e têm que receber os alunos e tratá-los com diferença mas tratá-los sem preconceito e nós temos que fazer um esforço para que as crianças se sintam bem no meio das outras crianças então nós temos que romper o preconceito existente nas redes e o estado brasileiro tem que induzir para que esse preconceito seja ao longo do tempo seja diminuído e nós temos que diminuir o preconceito que existe na sociedade de uma maneira geral para tratar os portadores de deficiência então nós temos um caminho a perseguir eu acho que nesses últimos oito anos o presidente Lula foi o teve um já no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso já teve um avanço muito grande nesse setor e é depois agora durante o presidente o governo do presidente Lula e agora com um decreto de novembro do ano passado que a presidente Dilma lançou redefinindo a política do estado brasileiro sobre novas sobre novas orientações mas o o sucesso eu acho que é grande nós hoje temos 600 mil crianças da educação especial na rede regular hoje tem recursos para você equipar uma escola para que essa escola esteja equipada e os professores recebam formação para atender a demanda das famílias que querem colocar os seus filhos numa escola regular ao mesmo tempo Russomano nós não podemos desconsiderar o bom e grande trabalho que as organizações não regulares quer dizer aquelas que fazem parte da sociedade civil organizada as instituições comunitárias filantrópicas as APAES as escolas próprias dos surdos dos cegos esse trabalho que eles fizeram ao longo do tempo que podem continuar fazendo a divisão que eu acho que existia era de entender essas duas essas duas vertentes de uma maneira isolada eu acho que cada uma cumpre um grande papel o Estado brasileiro centrando na política de inclusão com a sua obrigação e a sociedade ajudando neste processo complementando o processo de inclusão das pessoas com alguma deficiência na sociedade brasileira eu acho que a meta ficou bem definida nós colocamos dinheiro nessa meta tem mais dinheiro para educação especial para os próximos 10 anos e nós temos um número hoje aí dado do IBGE que ao longo dos próximos 10 anos nós precisamos cumprir que é incluir perto de um milhão e meio de crianças com alguma deficiência na rede regular de ensino ou apoiado pelas entidades não governamentais bom prazer em tê-lo aqui obrigado parabéns lá pelo teu trabalho no plano nacional de educação nós vamos ficando por aqui e voltamos na próxima semana lembrando que o programa mudou de horário agora é às 22h30 o jogo do poder voltamos então na semana que vem se Deus quiser até lá gente tchau 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 tchau